Eu amei sentido cada vez que eu venho aqui E te faço, meu bendito, de não esquecer de ti Meu amor é como este pão que era feito e é o que plantou Depois foi meu e depois tornou-se salvação E deu mais vida e alimentou o produto meu Eu te ofereço este pão Outro dia fiz uma coxa de retalhos Todos os restinhos de pano que guardei iam servir Ao pegar cada pedaço, recordava-me de pessoas, acontecimentos Como se cada um tivesse sua história para contar Fui costurar cores que à primeira vista não combinavam Padrões e desenhos totalmente diferentes Tudo se juntou A coxa ficou pronta E como ficou bonita E fico pensando Tu criaste todos os seres diferentes Ninguém é igual ao outro Nada de repetição, de monotonia E não são diferentes só fisicamente Todos pensam diferentes Sentem diferentes Agem diferentes Um completa o outro Um apoia o outro Que maravilha é uma coxa de tantos seres diferentes Formando a humanidade Porque quero que todos sejam iguais Pensem iguais Sintam igual Eu sou um pedacinho no grande conjunto Embelezo sua criação De um determinado modo Outros realçam outras cores Outros padrões Importante é querer ser costurado aos outros detalhes E não ficar isolado Todos unidos na procura da união e da fraternidade Cada um, do seu modo Forma uma grande coxa da unidade e da pluriformidade Obrigado, Senhor Pois a cébes é isso Deus, quando fez o sol e a terra Fez com muita organização Tudo em sua perfeita forma A cada coisa criada O homem a sua imagem e semelhança A natureza perfeita para viverem e conviverem em harmonia Hoje estamos passando por situações difíceis Onde a poluição, o desmatamento, a falta de água Está tomando conta do nosso mundo O egoísmo e o poder do homem Estão destruindo essa beleza que Deus nos fez Mais para frente, os nossos filhos e netos irão sofrer Se não fizermos alguma coisa Para preservar este chão Vamos ter essa missão Senão o tempo vai passar E a maldade irá vencer O bom será mais ou menos assim O que está acontecendo? A terra está muito diferente do Dr. Estela Você não está vendo? Ela está ficando velha O sol está forte Seus raios ultraviolentes Estão deixando a terra enrugada Irmão Sol, ajuda o Théo O que está acontecendo com o professor? Com a minha experiência de maldade Está meio tarde A terra tem vários problemas por falta d'água Os homens foram muito bonzinhos Jogaram muitas águas para fora Lavando seus carros, suas calçadas E agora tomam banho com toalho de azeite mineral E tomam apenas meio copo d'água Que delícia, a terra está doente Você não pode fazer isso com a terra Mas não fui eu Foram os homens O lixo deles cresce Os banheiros voltam ao século passado Usam fossas Suas roupas e comida são descartáveis E o lixo deles cresce, cresce Ó meu senhor Pediu tanto que o amasse sobre todas as coisas Não só com palavras Mas com atitudes concretas Homens, acordem Seu planeta está acabando É, eles dormiram demais O desmatamento que começou na Amazônia Agora se tendeu para o mundo todo A temperatura está indecisa Mal chove Quando chove, a chuva é ácida pelos testes Não, não poderia chegar nas suas sodas Pois chegou A nossa falta d'água Era ignorada pelo poder e a ganância Isso fazia os homens Cada vez mais desmatarem o verde Envenenarem as águas E as indústrias poluíam E agora você vem dizendo que fui eu Eu não Eu só dei uma mãozinha E a população está com uma aparência horrorosa Desfalecidos Desnutridos e enrugados As moça e o bicho estão com a parede de 40 Todos já rasparam suas cabeças Por não terem água para lavar É, ficaram lindas Mas não podem fabricar água Estou adorando A terra está doente Vou fazer algo Quando escutam as crianças perguntando Por que o nosso mundo está assim Me dá uma na garganta Não fique assim Eu estarei aqui com vocês Vai embora, maldade Vou voltar do tempo e insistir Que o homem ome seu planeta Que as indústrias não poluam o ar Que não venenam as águas E que não desmatem o verde Essa terra é iluminada por Deus Vamos todos pegar nossa oração E rezar para que isso não aconteça Está na lembrancinha a oração Vamos ficar em breve a gente rezar então A comunidade Queremos acolher Vossa palavra Partilhar a Eucaristia Assumir a missão Na comunidade Eclesial E no movimento popular Somos as EBS do Brasil Servidores e servidoras de Jesus Vensição profética Econômica e liberadora Na opção pelos pobres E na defesa da terra Da água e da vida Do ventre e da terra Profanada pelo antifúndio Liberador Nos chega o clamor Dos povos indígenas E dos povos sem terra Dos nossos campos E das nossas cidades Nos chega o clamor Por justiça Partilha e a paz Animados pelo Espírito Do necessitado Sobre a proteção de Maria A mãe E com tantas testemunhas De vida E de martírio Seguiremos a caminhada Como igreja de Jesus Nas lutas E nas esperanças do reino Amém Axé Ao lado Do necessitado O grande Sobre o império E a sua prece Tem lugar para todos O mundo O exército O grande E batida O mundo Desciso Segundo o vagão A alma A sua É impossível E quem vai A glória A todos Em seu coração Do exigão Para o Oeste Vamos agir A vencer O segundo Tem sua Vigia E a sua Peste Tem lugar Para todo O mundo Jesus Cristo A luta Na Amazônia É a que Quando O povo Brasileiro É hora De acabar Com essa Vergonha Hoje Este Panto Para Seu Sem Vem O Oeste Vamos agir A Onde Seu 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 Peste Tem lugar Para Todo Nos Pazes Igrejas E o Reino Do Sul Seu 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 Por Porto Pelo Paz Alas De Paraná Do Neste Pouro Para O Morales Vamos A Gente Alves Segundo Tem Sua trilha E A Sua Meste Tem lugar Para Todo Nos Tão Quas Unhas Tão Água Doce Tão 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 Sua Bíblia e a sua peste Tem lugar para todo mundo